Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso skatezinho Olha só, mais uma pista muito louca Da comunidade, cheia de coqueiro Olha só, vamos descer o coqueiro Atum, atum coqueiro, olha lá Caraca, é a pista do Copacabana Essa aqui Tem de coqueiro Copacabana tem coqueiro? Não, é palmeira Não, é Tem umas palmeiras Imperial Uns plantas loucas aí Parece coqueiro Da época do império? Sim, sim O império de Portugal, um negócio assim Pério Ming, é? Sei lá, Cris, eu já não conheço não Não? O pé roubando O pé roubando Roubando O pé roubando É, isso aí é o da Dilma, não é? Sim, isso aí eu acho que é Também conhecendo o partido dos Trolls Olha aí Ok, vou subir lá Porque eu vou Para de olhar o Jean Isso Vamos experimentar aqui mais uma outra rampa Vamos ver Vamos ver que o Jean escolhe outro lugar Vamos descer aqui Vai ser um desafio em cada rampa, velho Cada uma é mais da hora que a outra Olha o Cris Olha só o vento que ele passa Olha lá essa zoeira aqui, moleque Nossa senhora Agora o skate voou, velho Se você for muito rápido Que nem eu fui agora O skate voa Voar, voar Isso não é legal Vamos passar aqui agora, então Vai ser um no verde Vamos ver o amarelo ali Esse vermelho aí que eu vou ver o amarelo Esse amarelando aqui é bacana também O que é isso, mano? Olha, interessante isso Vamos ver Caraca Não tem como passar a última amarela aqui no outro Ok, Cris Se a amarela for valer vai ser a do reis E tem uma última parte dela ali que não tem como não Vamos lá, vai pra galera agora Pronto, pra galera Beleza, Tejão Então vamos começar o desafio aí Escolhe um Ok, ó Um vai ser Escolhe só um Só um Aonde? Verde Ok, aqui no verde mesmo Isso, ok Vamos lá Olha aí Será como é que vai ser? Deixa eu calma aí É demonstração? Demonstração Então vai, demonstração rápida Vamos lá, vamos ver Treino pra caralho isso aí Vagabundo é que é demonstração Pô, eu tava nas outras É pra você ver como é que é, ué Uhum Fica aqui Vai chegar nessa placa aqui Voltou, parou Chuuu Meu Deus Você quer começar ou começa? Não pode começar, vai lá Ok, então vamos lá Ah, lá, 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 lá Já não, pode que a gente tá batendo na porta Ah, vai começar não Vagabundo, para aqui Toque, 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 toque 14.300 Tá bom já Chega, mano 47.900 Porra, já tá fazendo muito ponto Assim não é legal Gostava mais quando você não sabia fazer X3 Hum Eu que te ensinei aí como é que faz o X3 Eu te ensinei o X5, ó Olha o X2 aí X5, o que que é isso? 2 vezes 3? O que é isso? Vai dar assim, isso aí Ah, velho, olha aí Sacanagem, velho Ó, o bagulho morra Vai Eu dou uma cambalhota O bagulho me dá X2 Mentira Não, 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 não Acabou, já não enrolai mais Olha lá, olha onde que eu tô, Chris Olha lá, olha lá Ok, vou pegar coco aí Ok, pode ir Fantasma Fantasminha Hum Seu fantasma é uma camarada Gasparzinha Ah, nem quero mais sentar Vamos jogar Nossa Pegou raiva já Ué Ô, o que é isso? O que? O que que você quer fazer na frente aqui? Sei lá, tá invisível Limba ele, pô Ok Ah, por que não precisa ir mortal mais? Por que? Ah, tá louco, velho Vamos bater, mas Beleza Vamos lá Concentração agora A Cris vai ficar deixando esse cara dentro da minha frente Ok Eu nem vou falar nada, Cris Ok, eu vou falar assim Ok Vai lá já 2 600 Ok Agora é a minha vez de concentrar bastante aqui também Enjoy your time Ok Place marker Ok Então já, olha só o que tá batendo na senhora aí Olha o que tá batendo palma É pão de queijo, hein? Pão de queijo Olha aí, olha só Uuuu, não, que mentira Ah não, velho Assim não dá Assim não dá O negócio é mais pra trás, né? Peraí, então Caraca, olha o Cris voltando É que a mão que cai lá embaixo Olha lá Olha lá Cris colocando o meu ladinho lá Sim Ó Cris, olha o podcast também Ok Não deu certo Ok Próximo desafio, então Tá gabundo? Presta amarelo aqui, ó Ou você achou um aí? Você quiser um? Você tem algum desafio aí, Cris? Ok Pra ir atrás, né? Ok Aqui, vermelho? Pode ser Pode ser Fala no vermelho, então Ok Então vai, você começa, né? Tá falando já, hein? Não, você já foi nessa Tá falando, quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Vai, passou aí Vermelho Ok Olha só, velho Caraca 25 mil? 30 25 mil, né? 30 Ok Ok, Cris Eu fiz a marcação aí? Eu nem sei, velho Não fiz marcação nenhuma, não Eu fiz Então vai, pode ir 25 mil Caraca, não vou passar Foi 30 Dá pra pagar 25 Para de contar A hora que volta Ah, por que, velho? Por que? Caralho No bagulho não fica Que bosta Ok, vou fazer uma marcação aqui Ok, vou fazer uma marcação aqui Vamos embora, então Caralho 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 Eu fiz um grade no negócio Ok Ó, você tá lá no meio, ó Caralho 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 Ok Valeu, né? Valeu Que foi, Júlia? O que aconteceu? Caraca, eu achei que ia caí em pé, velho Eu também Ok, acabou o desafio, ganhei Mais um Não, outro vai, sai fora Mais uma Sim, sou eu que começo, que acabou de ir Você tá aí na minha frente, volta pra cá Você tá me atrapalhando Você não pode fazer o Mag 33 não, viu? Se não é que a Mag 33 vai ficar valendo Caraca, mas como você fez tanto ponto? Ah, moleque! Leleque, leleque 37 mil Aí, vai, 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 vai É só a última chance, vamos lá, vamos finalizar agora Aqui, não tem que mutar aqui, tá mutado Bora, vamos lá 1, 2, 3 e... X1 Olha só, rapaz Olha isso aí, olha lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai No, show, não show, não show Yeah! Ha! Há, 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 há Há, há, há